A ABC e a América lançaram novos programas de sócio-torcedor recentemente e tem atraído cada vez mais gente para os clubes. Ponto para os clubes isso aí, né? Esse tipo de programa é uma fonte de renda bem interessante, principalmente nesse momento difícil, enfrentado pelos dois maiores clubes do Estado, os dois na terceira divisão do Campeonato Brasileiro e por causa disso com menos patrocinadores fortes, né? Tanto a América quanto a ABC estão investindo em opções de vários tipos, para vários tipos de bolso e também de público. Está valendo até associar cachorro, como é o caso do Alvinegro. Quando a gente chega na lojinha de sócio do ABC, é comum ver gente criando vínculo com os clubes, se associando. Por ser ABCdista, eu faço parte dessa história. Quem na família já é associado ao ABC? Tenho, tenho vários irmãos já associados. Mas aqui também é normal ter torcedor assim peluque. É o Marley Varela Câmara. A gente foi surpreendido com esse torcedor que chegou aqui com o cachorro e ele queria fazer adesão, porque disse que na casa dele todo mundo é ABCdista e todo mundo tem que ajudar e contribuir com o clube. O Marley é um cachorrinho da raça Maltês e virou sócio por iniciativa do pai, ou melhor, do dono, ABCdista fanático. Por que não associar meu cachorro, meu animal de estimação? E peguei ele e levei lá para ser sócio. Para provar ao torcedor do ABCdista que não é só a gente ser sócio. Pode ser um filho, um animal de estimação, qualquer coisa. O cachorrinho é mais um sócio com seus direitos e pode se considerar muito mais torcedor do que outros alvinegros por aí. Ele realmente é um torcedor alvinegro. Se ele quiser, ele pode reclamar. Se o time estiver mal, ele vai latir muito lá.